Oi, oi, oiiiiiii Oii, oiii! Oi, oiii, oiii! Oiii! Sistete ao baixo eles estão no meu caso a segurança é o raleste que, por que, não existem sempre jogando, se tittar no meu cabeza e se mexe. Quando você se conhece como uma espelha, que ela leva a sua vida para o seu risco, uma espelha e uma espelha e uma espelha. Ai, 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 ai. Dempso, pai, títas, 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 pai, A CIDADE NO BRASIL Próximo dia A DEMUSHKI, BABUSHKI, POTÃO! 1, 2, 3! A DEMUSHKI, BABUSHKI, POTÃO! BADAMO! BADAMO! GOTOBE J, SKUPILO SE!! Você está a ver se não pôl de tudo E diria que todos vocês estão Eles estão te ouvindo, eles estão Eles estão nos ouvindo, eles estão nos ouvindo Eles estão abertos! Você está a dar, quando você está Eu vou te ver um mundo que você está Você está a dar, eu nunca estou a dar Poder de estar, e o outro te dá, Caras de estar, eu não te pude até fazer, Já é tudo, não te dá, Poder de estar, porra! MENHALI SE KORISTI LI SAÇTA SU S SOMOM RADILI I SMENILI DUÇU PRODALI I MENHALI I OSTAJÇTA KÁZE SU SNAJ JA UÇEM VECU SA OVA TO SAJE BILO LAGANJA JOJDEM SNAJ KORI LUI motivator m MENHALI MENHALI